Ele é um robô colaborativo, é o que a gente chama de um co-boat, porque tem o robô e o co-bô. O robô é esse que você vê no ambiente industrial, tem que pegar uma peça daqui, levar para lá, furar, apertar, etc, etc. E se alguém entrar no meio ali, ele não está nem aí, ele não vê, ele leva a pessoa junto. Esses robôs colaborativos, eles têm essa capacidade de ter sensores de tal maneira que se ele sente uma reação e essa reação passa de um certo nível, ele para. Entra no que a gente chama de modo livre, ele já não fica mais trabalhando. O que acontece é que as sessões de estimulação magnética podem ser muito longas, muito demoradas. Então, para que você tenha uma precisão nessa estimulação, normalmente a pessoa tem que manter a cabeça fixa e a bobina tem que manter a posição fixa em relação à cabeça. Isso não é muito trivial de ser obtido, porque via de regra a pessoa mexe a cabeça ou o operador acaba mexendo um pouco a bobina e isso pode comprometer a estimulação. O que esse braço robótico vai fazer é posicionar a bobina na região que nós queremos estimular e com isso, então, a gente vai conseguir ter uma boa precisão. E mais do que isso, através de um sistema de câmeras e localizadores, a gente vai poder detectar se a pessoa mexeu a cabeça e com isso o braço robótico vai para uma nova posição e mantém sempre o mesmo ponto de estimulação. Para que essa modalidade de estimulação funcione de forma adequada, é importante que a gente saiba exatamente a região do cérebro que nós estamos estimulando. Então, isso pode ser obtido através de um software que nós desenvolvemos no nosso grupo, que se chama de neuronavegação. Neuronavegação. E a neuronavegação, então, é não só pegar a imagem que já existia lá da tomografia que o software fazia, mas pegar agora a imagem da bobina e a posição da bobina e fazer esses dois mundos funcional. Para fazer essa comunicação entre o software e o robô, eu precisei criar primeiro uma biblioteca de comunicação entre os dois sistemas. Porque o nosso software é todo desenvolvido em Python e o robô tem uma linguagem própria, que você consegue se comunicar, enviar e receber comandos através de protocolos de internet. A parte mais complexa é mesmo realizar a parte do controle em si do robô. Basicamente, eu creio que esses são os aspectos principais, né? Melhorar a precisão da estimulação magnética, para que com isso a gente consiga fazer modelos matemáticos mais robustos, né? E tirar conclusões mais sólidas do que o cérebro está fazendo. E o outro aspecto é que é um sistema que vai ser mais acessível para vários grupos de pesquisa, não só o nosso, que trabalha em neuromate, mas outros grupos que trabalham em estimulação magnética transcraniana de uma forma geral. E o outro aspecto é um sistema que vai ser mais acessível para vários grupos de pesquisa,